Olá, meu nome é Arthur e no curso Gere Lucro com Vendas no Facebook nós vamos iniciar o assunto, nós vamos abordar os conteúdos distribuídos da seguinte maneira um módulo introdutório, falando um panorama geral do que vamos aprender e como faremos o aprendizado então seguido por um panorama do mercado de vendas digitais e também do papel das mídias sociais nisso estudaremos então alguns cases de sucesso, veremos vários tipos de empresas que utilizam esses recursos das mídias sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram após então iniciaremos no Facebook, fazendo todo o panorama da página comercial também das publicações, dos agendamentos, dos pagamentos, geração de boleto além de nome da página, nome da página ideal, a segmentação de público-alvo também falaremos sobre o Instagram, conjuntamente depois teremos um módulo só para fazer análise, então vamos aprender algumas coisas sobre análise e taxa de... são sete módulos para te tornar plenamente capacitado para vender nas redes sociais saiba mais clicando no link abraço 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 abraço